Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu já vou começar esse vídeo Porque minha amiga, vocês sabem tudo o que aconteceu da Zara, que ela sumiu E a gente não achou ela, a gente é o segundo dia, a gente não achou ela de jeito nenhum E agora, do nada, minha amiga me mandou uma mensagem falando que viu ela E ela me mandou uma foto de Emily, calma aí, olha aqui a mensagem, olha a mensagem que ela me mandou Gente, sério, do nada, tipo, foi do nada, tipo, eu tava mexendo no TikTok Eu tinha acabado de conversar com ela, ela falou Amiga, esqueci de te falar, eu vi uma cachorra muito parecida com a tua hoje cedo Só coisa que a gente ia avisar, então eu falei, sério, manda foto, ela tá mandando, não mandou foto ainda, gente Tô esperando ela mandar, eu vou lá mostrar pra mãe, vamos lá, amiga, vem Gente, meu Deus, cara, cada coisa Mãe, cadê tu? Olha o que a amiga, mostra pra ela, olha o que a amiga me mandou Agora Como? Não sei Onde que é esse lugar? Não sei, pergunta pra ela, não perguntei Mano, pergunta pra ela, pergunta pra ela onde que é esse lugar Cara Gente, hoje fazem dois dias que estamos sem a Zara Dois dias, mas a gente tá procurando, tá buscando pista Qual é esse? Mano, pede pra ela falar que rua é essa, onde é Mano, ela tá mandando só foto É perto da casa dela? Tu sabe onde é? Amiga, que rua é essa? Aonde? A casa, tinha alguém na casa Pergunta Cara, meu Deus do céu Mano, é tanta pista errada, é tanta pista alarme falso Quando é de verdade a gente não acredita Entendeu? Então vamos esperar ela mandar a localização Mandar nome de rua e tal Pra gente ir até lá e ver se realmente é Zara Gente, porque a esperança é a última que morre Mas já fazem dois dias, gente Dois dias que Zara desapareceu E a gente já colocou anúncio Mano, a gente já fez tanta coisa Que vocês não tem noção Esperar a menina responder E aí a gente volta Amor, você viu a mensagem? Eu sei, você tá falando ali Será que alarme falso? Você tem que conferir, né? A gente tem que ver, né? Eu pedi a localização certinho Ela mandou? Não, não sei Pedi pra Zara mandar Pedir a localização Rua, tudo certinho É amiga da Isa da escola Ela disse que passou Viu, você viu a foto? Eu não vi, nem Que eu tava no banheiro Tipo, é muito parecida com a Zara Muito parecida com a Zara Só que o chefe Chama a Isadora lá Oi, Isa Fala o que a sua amiga falou Gente, a minha amiga falou Que vai passar na frente do portão de novo E vai mandar foto Com o número da casa Com o endereço Tudo certinho Primeiro eu quero ver a foto, gente Pra ver se realmente é a Zara Porque ela tinha mandado uma foto de longe Não dava pra entender Ela tá voltando lá com os pais dela agora Vai mandar a foto Cadê a foto? Mandou? Não, não Quando ela mandar a foto A gente volta aqui, gente Eu estou com esperança Eu acho que agora Eu acho que agora Acho que agora Acho que agora é a Zara mesmo, mano Se Deus quiser Vamos torcer Gente, ela acabou de mandar as fotos E olha isso Abre Abre Deixa eu focar Deixa eu focar aqui Gente, olha isso Mano, não dá pra ver muito bem Mano, pera aí Deixa eu focar Mano, parece muito a Zara Muito Mano, não dá pra ver Mano, é a Zara Olha o laço Aumenta o que? É ela Ela mandou localização também? Mano, olha isso Parece que ela tá tentando fugir Mano, pede a localização agora O endereço agora E vamos pra lá É ela Gente, é ela Pelo laço do pet shop A gente identificou que sim Que é ela Ela está bem apavorada Mano, diz que ela está bem assustada Gente Amiga, vê se é ela Ela está bem apavorada É ela, Isadora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos agora Gente, ela mandou ali Leia, Isadora Amiga, aqui é um canil Na parte dos fundos Os bichinhos aqui São bem maltratados Se ela for mesmo Tem que tirar ela daqui Mano É a mulher Então é na casa da mulher Onde a gente pegou a Zara Então é aqui perto Manda a localização Pede se ela chegar na frente E mandar a localização Gente, a gente já tirou a Zara De maus tratos Vocês lembram? Mano, a gente precisa ir lá agora É o mesmo lugar Só que ela tirou pelo fundo Entendeu? Mas deixa de certeza Manda a localização É, é aqui, ó Vê se é a área no lugar Vamos, vamos, vamos Jess, você vai junto? Eu vou assim mesmo Eu vou assim mesmo Mas como que a gente vai fazer Chegando lá? Não, vai chegar Vamos direto Então tá, então vamos Vamos lá Gente, pela localização É aqui perto Não, não mandou mais nada É, a amiga dela não mandou mais nada Enfim, estamos indo Tá? E vai rolar treta Vai rolar treta Porque eu vou voar no cabelo dela Vou voar no cabelo dela Entendeu? Então quer dizer que ela conseguiu Tipo, restabelecer E fazer um canil de novo E tem vários cachorros lá Sendo maltratados É isso Mas ela deu um tiro Ela deu um tiro no caminho pé Quando pegou a Zara Ela fazia um canil novamente Entendeu? Fazia um canil e pegou a Zara Só que ela pegou a Zara Por vingança Vocês lembram daquela história A gente que foi polícia Que teve matéria no jornal Que teve tudo Quem me acompanha aqui Que me segue Cara Mano, muito louca Muito louca A gente começou a chover agora Vamos lá mesmo Nada vai nos impedir A gente tá chegando Já combinei tudo com o Fabinho Ele vai pro lado Vai pegar a Zara A gente vai sair E depois a gente vai Denunciar ela Sabe que assim Pra denunciar gente Esse negócio de maltrato Tem que ter prova Entendeu? Não dá pra entrar na rua Já na quinta Tipo Aquela vez Não vai ver esse nosso carro Será? Não, a gente trocou de carro Ou a gente tá com o mesmo carro? Não, não lembro A gente tá com o mesmo carro Ainda Mano Para aqui Para mais longe Para mais longe Dando a volta Que já sai lá atrás Tá Mas para longe Gente Chegamos gente Minha amiga Minha amiga falou bem assim Amiga Ela viu tirando foto Encheu a van cheia de cachorros Quem viu? Quem viu? A mulher Ela encheu o que? Uma van de cachorro Amiga Ela viu tirando foto Saiu Pegou uns cachorros Encheu a van E agora? Como assim encheu a van? Ela pegou os cachorros Saiu Não, a gente vai ligar aqui Liga pra ela A gente tá na frente Aqui, vocês tão vendo o portão A gente tá na frente O que a gente tá combinando? De ficar aqui e esperar Porque uma hora Ela vai ter que voltar Se ela saiu com os cachorros Ou se ela Mas ela não volta nem Volta Volta Ela volta Mas sim os cachorros Onde é que a tua amiga tá? Se ela manda Ela manda Ela manda Ela manda Ela vai lá em Palhozca Mas o que ela tá fazendo aqui? Ela tá na casa da amiga dela? Não A gente precisa de mais informação Vamos falar com o meu vizinho Vamos falar com alguém Se não encontra ela por aqui Vamos tentar falar com ela Isadora Tenta falar com a amiga da Isadora Pra ela explicar pra gente certinho Entendeu? Porque é Zara Pelo laço de cabelo É o mesmo Inclusive ela tava com dois laços Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar um laço pra vocês Gente Não, era ela Deu pra ver Um saiu E o outro ficou no pelo dela Mano, essa dor Ele não tá Comercializando Cachorro de novo, né? Com maltrato Não é nem por comercializar Que já não é certo Mas ainda maltratar Deixar os cachorros daquele estado A Zara deve estar Desesperada, gente Parou? Parou? Caralho, tá vindo Passou? É esse? É esse? Ó, tem uma vã ali na frente Ó, é meu caminho É meio que uma vã Mano Manda essa foto dessa vã Mano, a vã tá aqui na frente Olha ali Gente Mano, ele é um micro-ondes Mas pergunta pra menina Se foi aquilo ali Que ela viu Ela colocar os cachorros Porque se foi Ela já saiu com os cachorros E já voltou Entendeu? Ela após esse sentido aquada Ela após esse sentido aquada E ter tirado Os cachorros daqui Com medo da polícia Com medo que a gente denunciasse Tá tudo escuro, gente Tá tudo escuro Mano E ela estacionou ali Pra disfarçar Sei lá Mas então os cachorros Estariam ali dentro de ver Será que os cachorros Estão ali dentro, amor? Vamos ali ver? Vamos, vamos lá Vai ter barulho de cachorros? Sim Mano, é muito isso Olha que sinistro Olha que sinistro Para aqui Mano Tem gente ali na frente Tem um portãozão ali Com o cachorro ali, filho E aí? Estranho Você acha que os cachorros Estão ali dentro? Não sei, mano Eu vou dar um resinho Vou ver assim Tem que ficar ligado, né? Espera Se a gente chama a polícia Será que a polícia vem? Hã? Se a gente chama a polícia Eu vou ali, eu vou ali Quem não quer nada Tá, amor Mas você não pode se... Você não pode se expor também Entendeu? Não dá pra se expor Tem lá atrás das penas Tem na janela Tem uma pessoa na janela olhando Uhum Tem uma pessoa na janela Não fica olhando, não fica olhando Não fica olhando Não fica olhando Não fica olhando Não, mas ela estava naquele portão ali Que ela bateu forte ali Que é a casa dela Tá, mas por que esse micro-ônio Dessa vã tá... Ela não está sendo na frente Faz todo sentido a vã Entendeu? Faz todo sentido Gente, a gente vai finalizar aqui Pensar o que faz, tá? É... Por mim eu viria com a polícia Mas a polícia pede prova A gente não tem... Não espera um pouquinho mais Nenhuma prova Tipo, de crime Pra polícia perder tempo Pra polícia perder tempo Eu tenho que ter prova Eu tenho que ter prova Entendeu? É isso, gente Deixa eu sair aquele pessoal ali Daí eu vou dar uma volta no ônibus O que você acha da gente ir pra casa? A gente ir pra casa E voltar mais tarde? Tá, mas por que ele... Deixa aquele pessoal sair da janela Só vou dar uma volta ali Daí a gente espera Pra não ficar muito... Gente, um beijo Depois eu conto a vocês o que aconteceu, tá? Tenho certeza agora Que Zara está aqui Está com ela Está com a sua psicopata Mas a gente vai... Não vai pegar ela hoje Não vai pegar ela hoje Tá? Um beijo, gente Amanhã tem vídeo Tchau